Na noite desta, segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar prenderam duas cargas de vinhos importados ilegalmente da Argentina. A mercadoria foi localizada no interior de um micro-ônibus e de um automóvel abordados em Francisco Beltrão. Durante a ação de combate à criminalidade e crimes transfronteiriços, os policiais abordaram os condutores de um micro-ônibus emplacado em Biporano, Paraná, e um Ford Focus emplacado em Vargem Grande Paulista, em São Paulo. No decorrer da fiscalização, as equipes constataram que no interior dos veículos havia cerca de 220 caixas de vinho de origem estrangeira que entraram no país sem a documentação necessária. Segundo os motoristas, a carga teria sido carregada em Dionísio Serqueira e ser levada até Maringá. Eles responderão pelo crime de descaminho. A carga e os veículos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Dionísio Serqueira.